O fenômeno dos ondulatórios é uma escola que tem tradição até hoje. Até hoje na França, o estudo de lasers, de efeitos importantes sobre a luz a partir de dados astrofísicos, de dados cosmológicos, digamos assim, é uma área da física que é muito prestigiada na França. Tem toda uma tradição secular de estudo da luz na França. Se a gente for olhar a literatura sobre a física da luz nos anos 1960, 1970, a gente vai ver uma atividade muito intensa na França. Uma curiosidade aqui, em 1810, o famoso Goethe, o famoso escritor, a gente conhece o Goethe como escritor, Werther, outras, as afinidades eletivas, e são suas obras conhecidas, Goethe estudou a teoria das cores. Ele escreveu um livro chamado A Teoria das Cores. Está aqui, Theory of Colors. E ele apresenta, quer dizer, uma visão mais poética, mas como a luz é percebida pelos homens e a importância da luz nas artes. Esse livro aqui, então, A Teoria das Cores, tem... A Teoria das Cores... O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Teoria das Cores. Obrigado.